Ela é importantíssima Sabe uma que eu me fudi Que eu comprei só na brincadeira Aquela DMMO3 Aquela farmácia do Que tá envolvida em umas merda Sabe, ela tá valendo 90 centavos Bagulho assim, bota aí do google DMMO3 Ela vale, sei lá É uma bosta, só me fudi nessa aí É maravilhoso, DMMO3 Mas eu comprei pouquinho Não é domo essa porra, não é empresa de petróleo Não, não, não é Ali ó, lá embaixo DMMO3, tá lá O google nos ouviu Olha essa porra Domo energia, não, é de petróleo Eu falei farmácia Você virou D1000 deve ser Mas essa mesmo, bota massa O cara falou farmácia, nem sei o que eu comprei É uma empresa de petróleo É do Ike Batista Exatamente, não era farmácia Sérgio que eu tava comprando uma farmácia Tava comprando uma empresa de petróleo Que nunca extrai o petróleo, foi quase Foi nada mesmo Eu comprei uma farmácia Eu comprei qualquer coisa Que eu posso escolher Eu comprei um açougue Olha isso aí, que coisa maravilhosa Mano, que maluquice do caralho Eu acho que eu comprei ali Ali no meio de 2020 Passa no gráfico ali O mouse Mais pra frente Mais pra frente Um e pouquinho eu comprei Ainda bem que você assinou o Inside, mano E aí vai pra frente Vai pra frente Olha que beleza Meu Deus, velho Que lixo Mas eu vi um amigo meu Que falou Cara, esse preço tá dando lucro E tá legal E tá essa merda aqui Ele comprou lá umas Só pra ter Porque tá 90 centavos É Se tá 90 centavos É porque em algum sentido faz Se tá 90 centavos Mas enfim É Se tá 90 centavos E aí E aí E aí E aí E aí E aí